O Ministério da Cultura entregou 200 contos a 4 grupos da tabanca da cidade da praia e da zona de Salineiro. Abrão Vicente quer que a tabanca seja património mundial e diz que está empenhado para que esse reconhecimento aconteça. Tudo preto no branco para a assinatura de contratos de financiamento para o ano em curso com grupos de tabanca da praia e do Salineiro. Um valor de 200 mil escudos para os grupos da Associação da Tabanca de Salineiro, da Diachada Santo António de Várzea e da Achada Grande Frente. Um montante para motivar e continuar o apoio. A todos os grupos da tabanca, como tem feito o Ministério da Cultura através do IPC. No ato da cerimónia da assinatura dos contratos de financiamento, que já vai na sua sétima edição, a presidente deste instituto mostra-se disponível em trabalhar com todos de forma igual. Na semana passada não fazia assinatura com os grupos de Santa Catarina e também com o grupo de maio já foi assinado. Portanto, hoje tem que ser esse processo formal de contratos de financiamento com grupos de tabanca, de praia e Salineiro. E tem a ver com o reforço de capacidade financeira de grupos para fazer-se as atividades culturais, recreativas, sociais, dentro de comunidade e dentro daquela dinâmica de celebração de tabanca. E não acredita também de nossa parte, naquele financiamento lá, se o senhor não acaba de falar, se dá algum estímulo ao grupo. O Ministro da Cultura e Indústrias Criativas quer que esta manifestação cultural tenha maior visibilidade e incita os grupos a transformar a tabanca, pensando também em atividades rentáveis. Pedem ainda que os responsáveis, sobretudo, não deixem que a tabanca perca a essência, não permitindo que ela desvie para outros caminhos que não seja a cultural. Quer, no entanto, um empenho dos grupos, até porque a intenção é apresentar a tabanca para a elevação a património imaterial da humanidade. Agora significa-me também, a nível local, não tem que organizar para não transformar a tabanca, também num evento que tem retorno para quem está a fazê-lo. Sempre em Poitónica, desde início. Esse início do apoio começa com a ideia, mas a tabanca acabou de estar na rua com camisola de empresas, a tabanca acabou de vender seu alma a quem é que tem o dinheiro. Ou seja, quem é que crê apoia a tabanca? Eles têm que estar na lado, para trás, na cartaz, na outro dor, na parede. Mas quem é que apoia a tabanca tem que entender, mas uma das partes principais da tabanca, essa é a roupa, essa é a dança, é a dignidade de tudo quem é que está a estar na tabanca. Os grupos de tabanca voltam a assinar com o Ministério da Cultura a sétima edição de contratos de financiamento para o ano em curso, um valor que será depois justificado pelos responsáveis dos grupos. Da parte do IPC, além deste financiamento, ficou a promessa de também continuar a apoiar no que for preciso.